Gente Carioca! E Nova Iguaçu nos traz um grande, importante festival de teatro. Sempre, todos os anos, esse festival existe. E conversamos com um dos coordenadores desse festival. Olha lá, olha lá que beleza de cultura, porque Nova Iguaçu merece. Gente Carioca! Em Contrarte, um festival de teatro em Nova Iguaçu. E estamos aqui com um dos nossos coordenadores, diretores desse festival. Há quantos anos tem esse festival? Ó, tudo bom, Resc? Prazer, pessoal, do Noite Carioca. Está certo? É isso? Certíssimo! Quanto tempo tem esse seu festival? Agora a gente está fazendo 15 anos de festival. Está todo mundo convidado. No dia 21 de setembro, lá em Nova Iguaçu, a gente vai fazer uma abertura. Com homenagem a 30 pessoas que ajudaram a desenvolver esse festival, que é um dos maiores do estado do Rio de Janeiro, até agora nesses 15 anos. E em seguida, no dia seguinte, dia 22, começa a programação teatral no Sesc de Nova Iguaçu. Tendo espetáculo de manhã e à noite. Sempre de manhã para garotada e de noite para adulto. Lembrando que toda a programação é gratuita. Está todo mundo convidado. Patrocínio é da Petrobras. E a gente tem muito desorgulho de poder estar participando desse projeto. E a gente desenvolve ele há 15 anos ininterruptamente, atendendo todo o estado do Rio de Janeiro, espetáculos também nacionais e internacionais. Esse ano, a gente, por conta da crise, está só com espetáculos nacionais e do estado do Rio de Janeiro. Sempre o espetáculo das 10 da manhã e às 7 horas da noite. Todo mundo quiser visitar Nova Iguaçu, sejam bem-vindos. Tem que ter uma senha, pega o ingresso, como é que faz? Entra direto. Ah, como ele é gratuito, sempre uma hora antes de cada espetáculo, ela começa a distribuir a senha dos ingressos. É até a lotação. Então, a gente recomenda o pessoal chegar sempre meia hora antes, pelo menos, porque a lotação é garantida. Então, chegando meia hora antes, o risco de não ter o ingresso, depois para entrar, diminui muito. Está bom? Vocês têm produções fora de Nova Iguaçu que vão representar lá? Tem. Tem vários grupos aqui do Rio de Janeiro. Até quem abre o festival da parte teatral é um musical infantil chamado Luiz Inazinha, que é aqui da cidade do Rio de Janeiro e vai abrir o festival lá esse ano. Que bom. Olha, o sucesso do seu empreendimento. Encontrar-te. Gente, é imperdível. Inclusive, é grátis. Teatro infantil e adulto, totalmente de graça. E sindicatos, artistas, sempre apoiando, né? Ah, graças a Deus. Nosso sindicato sempre trabalhando, afinco para poder estar as produções do estado do Rio de Janeiro, está atuante aí. Obrigado a vocês e está todo mundo convidado. É isso aí. Vamos respirar teatro. Vamos viver teatro. Vamos fazer teatro. Fernando Resch para o Gente Carioca. Gente Carioca.